A gente segue falando da temperatura, vamos ver como é que fica a previsão do tempo então. Oi, o mês de abril ainda teve resquícios do verão no centro-sul do país, com um tanto de umidade, ar quente e umas tempestades. Mas a onda de frio polar que chegou no continente no começo da semana vai mudar isso de vez. É um sistema de alta pressão atmosférica e tem força, deixa o clima seco e frio. Então a água do oceano ou até que existe na terra não evapora e assim a temperatura também sobe. Tem inclusive recordes previstos nas regiões sul, sudeste e até centro-oeste. Olha só aqui comigo, a região sul, Curitiba com mínima de 7, é a menor do país nesse dia. São Paulo que há um mês teve um recorde com 13 graus, agora vai bater com 10. E até Cuiabá fica fria nessa madrugada, com mínima de 16 graus. Enquanto isso, a chuva se espalha no norte e nordeste do país. Risco de temporais no Acre, Amazonas e Roraima. A chuva é mais isolada no Maranhão, Piauí e Ceará e também na costa leste e nordestina. E atenção ao aumento da chuva na Bahia, nas redondezas de Salvador, Barra Grande e Ilhéus. Chuva forte com temporais por conta daquela frente fria. Espero ter ajudado você a se planejar. A gente se vê!